Próxima semana em Sonho Meu. O Lucas está a mil pela fábrica, Jorge. Ele está mesmo disposto a sentar nessa cadeira aí. O Lucas nunca vai sentar nessa cadeira aqui, ouviu? Ele jamais vai me passar a presidência. Vó, ele gosta do poder. É isso que ele mais quer na vida. Mas o vó, para assumir a presidência da Lúdice, eu acho que ele não está preparado aí. Decide você se eu tenho condições ou não de assumir a fábrica. Sonho Meu, de segunda a sábado, a partir de meio-dia e quarenta. E também uma e vinte da manhã, no Viva.